Tatiaia venceu o partido ao férias em casa no ginásio do colégio Ana Elisa Gregory. A vitória mantém o time vivo na luta pela classificação. Para o time da casa jogando de verde a vitória e nada mais. E foi com este espírito que Tatiaia começou o jogo. Delfino tratou de abrir o placar nos primeiros minutos. Já classificada para a próxima fase, mas de olho na liderança da chave, Tatiaia não se intimidou criando boas oportunidades. O empate saiu dos pés de Nicolas. Tatiaia passou a ficar mais no campo de ataque, o que não se concretizou em gols. Os visitantes, pelo contrário. Chucky usou bem o corpo para virar o placar. Zé Lucas tratou de mudar esta história e manter viva a chance de classificação para Tatiaia. Foi dele o empate e a virada. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente sabia também da importância desse jogo. E isso foi muito importante, essa virada, antes de acabar o primeiro tempo. No retorno do segundo tempo, Tatiaia voltou não querendo dar chance para o azar. Fifo bateu cruzado e ampliou. Depois de duas expulsões, Chucky do lado de Pati e Fifo de Tatiaia, a partida esquentou. Gabriel Teixeira aproveitou para diminuir a vantagem. O quinto dos donos da casa saiu dos pés de Luan, depois de uma saída de bola errada do goleiro Gabriel Nascimento. Placar final, Itatiaia cinco, Pati do Alferes três. Se o resultado fosse positivo para a gente hoje, a gente teria a possibilidade de brigar com Piraí pelo primeiro lugar. E ter a vantagem de jogar em casa, né? Tem que acertar algumas coisas, que agora é outra competição. Perdeu, está fora. Dever de casa feito, agora Itatiaia vai para a última rodada, precisando vencer com um bom placar a lanterna com a Tis. E ainda torcer contra a volta redonda, que vai receber Piraí. Era ganhar ou ganhar, para a gente. Agora a gente vai treinar, se preparar bem, para fazer um grande jogo contra a Tis. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essa classificação, que a nossa torcida está sempre presente aí, merece bastante. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Agora é treinar bastante, para focar para a próxima partida, para que a gente possa fazer um bom jogo e sair com a vitória. E a pergunta que não quer calar, como está a classificação depois dessa rodada? Mudou muita coisa? Mudou, mudou. Olha só, vamos lá. Grupo A, lembrando que os três primeiros de cada grupo se classificam. O primeiro lugar vai direto para as quartas. E aí na próxima fase, os segundos e terceiros se enfrentam, para aí sim chegar às quartas de final. Então, por isso, a importância de ficar em primeiro lugar. Grupo A, Piraí já está garantido em primeiro, já está nas quartas, 18 pontos. Pati Dalférez, já classificada, não joga mais, está com 15. Volta Redonda tem 12, só precisa de um empate para passar. Itatiaia tem 9, precisa vencer com a Tis na última rodada e torcer para a Volta Redonda perder. Vamos para o grupo B, Rio Claro já está garantido em primeiro, não joga mais nessa primeira fase, 17 pontos. Aí a gente tem Barra Mansa, Rezende e Vassouras lutando por duas vagas. Na última rodada, a gente tem Vassouras e Rezende, quem vencer avança. Se empatar, Rezende avança. E também tem Barra Mansa e Pinheiral. Aí Barra Mansa precisa só de um empate para avançar. Pinheiral já não tem mais chance, está em quinto lugar. No grupo C, a gente tem 3 I, já garantida em primeiro lugar com 18. Paulo de Fronten também consolidada na segunda colocação. Aí Paraty, a terceira vaga está entre os outros três times. Paraty não joga mais, está com 9 pontos. Angra e Sapucaia se enfrentam na última rodada. Quem vencer se classifica e se empatar, Paraty é que avança. E no grupo D, que é o grupo com quatro times, já temos Mendes garantido em primeiro lugar. Já está nas quartas. Porto Real já está classificada. E aí Barra do Piraí, que está com 6 pontos em terceiro. E Valença com 3 pontos. Se enfrentam na última rodada, os dois com chances. Mas Valença tem que vencer por 10 gols de diferença para se classificar. Isso aí. E na quarta-feira tem mais uma rodada decisiva. Décima rodada já passou muito rápido, né? Exatamente, Sol. E agora são as últimas rodadas de todos os grupos. Então a gente vai ter sempre jogos simultâneos dos grupos. Então, por exemplo, na quarta-feira, como você disse, a gente tem só esses dois jogos. Que são os dois jogos, que são disputados ao mesmo tempo, que vão definir o grupo A. Aí no sábado a gente tem mais dois, e excepcionalmente quatro jogos no domingo, que vão decidir os grupos C e D. Mas vamos para a quarta-feira, então. Decisão do grupo A. Volta Redonda e Piraí, no ginásio do Clube Náutico, em Volta Redonda. Os jogos quarta-feira, às 8 da noite. Vamos ver o outro jogo, então. Grupo A também, como o Diego falou. Coatins enfrenta Itatiaia. Coatins jogando em casa, no ginásio municipal em Coatins. Então, a gente sempre reforça aqui que é muito importante a torcida para estimular o time, para motivar. E agora, nessa fase decisiva, mais ainda, né? E aí, nesse jogo, particularmente, o Coatins já está eliminado. A torcida de Itatiaia não pode comparecer, porque, como a gente sempre diz, é torcida única, sempre a torcida do time mandante. Então, aqui, o pessoal de Itatiaia vai ter que mandar energia mesmo, de casa, de longe, porque Itatiaia... Mas o outro jogo está... O outro é de Volta Redonda, que precisa, pelo menos, de um empate para se classificar. Aqui, quem tem chance é Itatiaia. E lembrando que tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal está lá no ge.globo.tv RioSul. Inclusive, uma reportagem explicando com detalhes essa reta final e também as regras para as próximas fases da competição.